É o treinamento do bumbum DJ Rick Salles, sacadinho do baile Agora mulheres na parte 1 Agora mulheres na parte 2 É o treinamento do Rubum Joga com alto, mulher É o treinamento do Rubum Pra frente, pra trás Pra frente, pra dum Pra frente, pra dum Pra trás, pra dum Pra dum, pra dum Bate pezinho tremendo Bate pezinho tremendo Bate o pézinho, tremendo no bumbum A morena tá que tá, a loirinha tá que tá Então ruiva vem pra cá, então pode se soltar Encostando, 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 jogando a bunda pro ar Quando eu vi essa morena, confesso, me apaixonei Tá certo? Quando eu vi essa loirinha, confesso, me apaixonei Pra deixar o clima gostoso, clicando as três de uma vez Vai quicando, sentando, jogando a bunda É o pique Vai kik, vai kik, vai kik, vai kik, vai kikando, vai kik, vai kikando, vai kik, vai kikando, jogando a bunda Vai kik, vai kikando, vai kik, vai kikando, vai kik, vai kikando, jogando a bunda Já te falei que eu não presto, que com nós é sem massagem O meu nome tu conhece, sobrenome, sacanagem É o Piquei A morena tá que tá, a loirinha tá que tá, então ruiva vem pra cá, então pode se soltar Encostando, 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 jogando a bunda pro ar Quando eu vi essa morena, confesso, me apaixonei Tá certo? Quando eu vi essa loirinha, confesso, me apaixonei Quando eu vi essa ruivinha, confesso, me apaixonei Pra deixar o clima gostoso, que com nós três de uma vez Vai kik, vai kik, vai kik, vai kik, vai kik, vai kik, vai kik Vai quicando, sentando um, jogando a bondade Vai quicando, vai quicando, vai quicando um Vai quicando, vai quicando, jogando a bunda Eu muito louco de skunk, lá na brisa da bala Curtindo um babyfunk, esse ritmo que estrala Aí o DJ solta esse bagulho diferente Já vou DJ Rick Saves Que deixa as mina maluca, muito envolvente O clima fica quente, ela se descontrola Aí começa a jogar a bundinha na piroca Na piroca, na piroca, na piroca Estiga, elas provoca, olha só o que ela faz Estiga, elas provoca, olha só o que ela faz Vem, vai, vai, não para novinha Mexa essa bundinha, dá uma quebradinha Seja lá pro pai, vem, vai, vem Vai na reboladinha, seja lá novinha Tá com essa bundinha na piroca do pai Vem, 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 vai Não para novinha, mexa essa bundinha Dá uma bocetinha na piroca do pai Eu muito louco de skunk, ela na brisa da bala Curtindo um vibe o fato, com esse ritmo que estrala Aí o DJ solta esse bagulho diferente Ela tá solteira, chamou as amigas Postou lá no Insta, hashtag lipa Ela tá na vibe, já subiu várias curtidas Essa mina é foda, ela chama atenção Tá no baile funk pra tudoar Eu quero ver se tu consegue acompanhar Ela desce, ela desce, ela desce, 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 desce Ela desce, ela desce, 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 desce Ela desce, ela desce, ela desce, 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 desce Desce treinando o bumbum Ela desce, teme com o bumbum no baile do Elipa É louca de tatuada junto com todas amigas Ela desce e teme com o bumbum no baile do Helipa É louca de tatuada junto com todas amigas É louca de tatuada junto com todas amigas É treinando o bumbum Ela tá solteira, chambo as amigas, postou lá no Insta, rechegue ligo Ela tá na vibe, já subiu várias curtidas Essa mina é foda, ela chama atenção, tá no baile funk pra tu atuar Eu quero ver se tu consegue acompanhar Ela desce, 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 desce Ela desce, 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 desce Ela desce, teme com o bumbum no baile do Elipa Ela louca de tatuava junto com todas as amigas Ela desce, teme com o bumbum no baile do Elipa Ela é louca de tatuaba junto com todas as amigas Ela é chido, ela é chido, ela é chido Desce, 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 desce treinando um bombom É guerra, é guerra, é guerra, é guerra, é guerra, é guerra, é guerra Afronta é guerra Vem pro baile funk Arrocha, 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 arrocha com bof dela Afronta é guerra Vem pro baile funk Arrocha, 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 arrocha com bof dela Então manda pra ela assim É guerra Afronta É guerra Afronta É guerra Afronta Começou o caô A fiel é chapaquete Mas amante é o terror Começou o caô A fiel é chapaquete Mas amante é o terror Aí mulher, então manda pra ela assim Atura ou surta Atura ou surta Tem raiva de mim Mas é seu bof que perturba Atura ou surta Atura ou surta Tem raiva de mim Mas é seu bof que perturba Afronta Afronta É guerra É guerra Afronta Afronta É guerra É guerra Afronta Vem pro baile funk Arrocha, 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 arrocha com bof dela Afronta, é guerra Afronta, é guerra Bem pro baile funk Arrocha, arrocha, arrocha Arrocha com bof dela Então manda pra ela assim É guerra, afronta É guerra, afronta É guerra, afronta É guerra, afronta Começou o caô Começou o caô A fiel é chapaquete Mas amante é o terror Começou o caô Começou o caô A fiel é chapaquete Mas amante é o terror Aí mulher, então manda pra ela assim Aturo surta, aturo surta Tem raiva de mim mas é seu bof que perturba Aturo surta, aturo surta Tem raiva de mim mas é seu bof que perturba É guerra, é guerra É guerra, é guerra É guerra, é guerra É guerra, é guerra É guerra Bagulho arrochar Vamos arrochar gostosa Vai Eu compaseado na orelha Com um copo de cerveja E ela vem se esfregando Eu fico observando Já que ela quer fuder Eu sou moleque safado Então vem trepar Na pica de um milionário Então desce Sobe Vem fuder caralho Desce Sobe Vem fuder caralho Então vem trepar Na pica de um milionário Então vem trepar Então vem trepar Na pica de um milionário Então vem trepar Então vem trepar Na pica de um milionário Então vem trepar Na pica de um milionário DJ Henrique Salles Sacudindo baile Bagulho arrochar Vamos arrochar gostosa Vem Vem Eu compaseado na orelha Com um copo de cerveja E ela vem se esfregando Eu fico observando Já que ela quer fuder Eu sou moleque safado Então vem trepar Na pica de um milionário Então desce Sobe Vem fuder caralho Desce Sobe Vem fuder caralho Então vem trepar Na pica de um milionário Então Desce Sobe Vem fuder caralho Desce Sobe Vem fuder caralho Então vem trepar Na pica de um milionário Então Então vem trepar Então Então vem trepar Então Vem trepar Na pica de um milionário Nó soca tinha cadela Nó soca tinha cadela Nó soca tinha cadela Nó metia o biru Na buceta das cadela Não soca a tia cadela, não trata a tia cadela Não mete é um peru na buceta das cadelas Então, então vem trepar, então, então vem trepar Então, então vem trepar na pica de um milionário Então desce, sobe, vem fuder caralho Desce, sobe, vem fuder caralho Então vem trepar na pica de um milionário Então, então vem trepar na pica de um milionário DJ Rick Salles, sacudindo o baile Ao vivo, não tem melhor Gelança funk épica, moleque que predomina No Youtube caralho é terrorista No Youtube caralho é terrorista Tamo junto, tá ligado No Youtube caralho é terrorista No Youtube caralho é terrorista No Youtube caralho é terrorista